A nova frente de obras compreende, entre outras vias, as ruas da Feira, Rio Jaguarão, Rio Quixito, Itaúba e as avenidas Governador Danilo de Matos Aeroza, Ministro João Gonçalves, Ministro Mário Andreasa e Guaruba bem como a Bola da Suframa Pela primeira vez, as obras de recapiamento e recuperação do distrito estão sendo executadas pela Prefeitura de Manaus No total, 35 vias serão revitalizadas O projeto da Prefeitura está orçado em R$ 136 milhões, com R$ 150 milhões já garantidos pelo Tesouro Nacional Os serviços foram divididos em três lotes e já contemplaram cinco ruas com novo asfalto e que agora recebem melhorias em calçadas, meios, fios e sarjetas